225 gramas de cocaína, 4.095 reais em dinheiro, uma balança de precisão e um celular. Um homem foi preso por tráfico. Isso foi na Rua Industrial, no bairro Industrial, em Pato Branco, no sábado, por volta das 23h30. A polícia foi até este endereço após receber uma denúncia de tráfico de drogas. Nossa equipe Rotan, patrulhando o bairro Industrial, no local conhecido por denúncias por ser ponto de tráfico de drogas, abortou um veículo com dois masculinos e com esses dois masculinos encontraram uma pequena porção de cocaína. E os indivíduos, esses masculinos, acabaram indicando o local que teriam adquirido essa droga. Chegando no local, a equipe encontrou o masculino que teria vendido essa droga com as mesmas características, foi feita abordagem e com ele foi encontrado cerca de 230 gramas de cocaína e em torno de 4 mil reais em espécie. O mesmo informou que estaria vendendo a droga. O que foi apreendido e o preso foram entregues à Delegacia de Polícia Civil da cidade para as providências legais.